Quero estar de bem com a bispa Oi gente, nós estamos aqui mais uma vez Nos palcos do programa de bem com a bispa Eu, a bispa Roque Hernandes Estou aqui pra compartilhar momentos alegres com vocês E eu vou chamar, eu estou aqui agora do lado dele O Paulinho Maluco Fala Paulinho Só um minutinho aí velho Oi ae bispa, beleza? Como é que você está Paulinho? Disco novo, conta pra gente Pois é, pois é, estamos aí, disco novo aí, na praça aí, entendeu? E é o seguinte, tentaram me limar aí, mas eu estou de volta aí Mas quem tentou te limar? Ah, só sabe né, a banda dos bispo lá, tentou me limar aí Não, mas cuidado com o que você fala, hein Paulinho Quer dizer então que o Jorjão dançou Me fala uma coisa, e a sua passagem pelo Cates Banana? Você volta pro Cates Banana, como é que fica? É, pois é né, depois que o bode simião pisou na bola, entendeu? Aí sobrou pra mim aí encarar o Cates Banana Entrei, o povo me vaiou Mas eu não estou nem aí não Eu subo mesmo, eu pego mesmo Eu pego boa pra bota pra quebrar aí, entendeu? Estou nem aí não Que legal, Paulinho Paulinho, me fala uma coisa Você volta pro Cates Banana Qual recado você tem pros fãs do Cates Banana? Pros fãs, eu não tenho nada não Nada a declarar Eu só tenho só pro simião Tá ouvindo simião? Aí ó Johnny, Johnny Essa noite Hernandes Pedirá Sua alma Ai que legal, gostei da musiquinha, Paulinho É pra você aí, velho Muito obrigado, muito obrigado Paulinho maluco Esse foi o Paulinho maluco É pra você, velho Bom gente, daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas A gente volta já já Está ninguém com a prispa Deuals Tempo Tempo Tá Tempo 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 Obrigado.